Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, recebendo o Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o UMIDIGI S2 Lite versus o Xiaomi Redmi S2. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI S2 Lite, do lado direito nós temos o Xiaomi Redmi S2. UMIDIGI rodando Android 7.1, Xiaomi rodando Android 8.1. Vai lembrar que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário. A tela dos dois possui 6.8 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção em gold glass para o UMIDIGI e nenhuma proteção para o Xiaomi Redmi S2 e um PPI de 268. Processador, o UMIDIGI usa o MT6750T fabricado pelo MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz e a GPU é a Mali T860 MP2. Já o Xiaomi usa o Snapdragon 625, 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz. A GPU é a Adorno 506. Na questão de câmeras, o UMIDIGI S2 Lite usa uma Omnivision como traseira e uma frontal da Galaxy Core. Traseira de 13 com auxiliar de 5 e a frontal de 5 megapixels. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem flash e a câmera traseira de 1080p a 30 fps. Já o Xiaomi Redmi S2, traseira da Samsung e a frontal não tem a fabricante divulgada. Traseira possui 12 megapixels com auxiliar de 5, frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que nesse modelo também possui flash na câmera traseira e frontal e a câmera traseira Grave 1080p a 30 fps. Na questão de memória interna, o UMIDIGI possui 3 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz, memória interna 32 GB expansível até 256. Já o Xiaomi 3 ou 4 GB de RAM, depende da versão, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Vale lembrar que o Xiaomi possui uma versão 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna e 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna. O link das duas versões está aqui na descrição do vídeo. E para finalizar, ele possui expansão até 256 GB. Na parte de conectividade, o UMIDIGI S2 Lite possui esquema da barra híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi, a BGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Xiaomi Redmi S2 possui dual chip e a baia deles são 3 slots, então você não precisa escolher entre os A2 chips ou um cartão microSD. O Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi ou BGN em 2.4 GHz, possui GPS e GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria, UMIDIGI 5100 mAh de capacidade, fabricada pela própria UMIDIGI, com entrada de energia de 5V 2.5A, 12V 1.25A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Xiaomi possui uma capacidade de 3080 mAh, fabricada pela Xiaomi, com entrada de energia de 5V 2.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte design, ambos possuem botões virtuais, um corpo em metal, auto-fonte na parte de baixo, disponível na cor vermelho e preto, com peso de 186g para o UMIDIGI S2, e disponível nas cores ouro, prata e rosé, com peso de 170g para o Xiaomi Redmi S2. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TUTU dividido pelo valor do aparelho. Bem, o UMIDIGI S2 Lite está sendo encontrado por R$ 534,00, nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 106,06. Já o Xiaomi, R$ 586,00, nos links da descrição e no primeiro comentário, e uma nota de custo-benefício de 104,09. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, por ter a proteção anunciada pela fabricante, a tela do UMIDIGI S2 é igual à tela do Xiaomi Redmi S2, só que ela tem um adendo de ter a proteção anunciada, que agora é a Glass 4, então, ponto positivo para o UMIDIGI S2 Lite. Já no quesito processador, quem levou a melhor foi o Xiaomi Redmi S2, mesmo os dois processadores tendo praticamente o mesmo desempenho para tarefas do dia a dia, em poder absoluto, o Snapdragon 625 é melhor do que o MT6750T, mesmo que ele perca no quesito economia de bateria em alguns cenários. Questão da câmera, se você pegar os testes feitos nas câmeras dos dois aparelhos, você vai perceber que a câmera traseira do Xiaomi Redmi S2 é melhor do que a câmera traseira do UMIDIGI S2 Lite. Pois a traseira dele se trata de uma Omnivision que não tem muito lá, muita tecnologia no quesito câmera. Vitória para o Xiaomi Redmi S2 do quesito câmera. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que eu estou usando para fins de comparação a versão de 3GB, 32GB de armazenamento interno do Xiaomi Redmi S2, então, basicamente só muda o clock da memória RAM, que para algumas aplicações faz diferença se elas forem bem otimizadas, então, vitória para o Xiaomi Redmi S2. Na questão de conectividade ficou bem acirrado, porque o Xiaomi Redmi S2 Lite tem a opção dos 5GHz no Wi-Fi, só que o Xiaomi Redmi S2 tem um Bluetooth 4.1.2, só que tem um detalhe melhor ainda. O Xiaomi Redmi, ele tem esquema de gaveta do chip diferente, porque você consegue usar dois chips e usar um cartão microSD ao mesmo tempo. Para você, talvez não seja tão diferente, você que usa só um chip, não usa nem cartão microSD, mas se no futuro você for vender o celular, você pode ficar tranquilo, porque vai se adequar à necessidade de qualquer pessoa. Então, para mim ficou um empate. Mas, com esse adendo da gaveta de 3 slots para o Xiaomi Redmi S2. No quesito bateria, quem levou a melhor foi o UMIDIGI S2 Lite, porque ele possui uma capacidade de 5100 mAh, contra 3080 do Xiaomi Redmi S2. Além do fato que o processador do UMIDIGI S2 Lite, o MT6750T, ele economiza mais bateria do que o Snapdragon 625. Vitória para o UMIDIGI S2 Lite no quesito bateria. Bem, no quesito custo-benefício, a diferença é bem pouca, mas quem levou a melhor foi o UMIDIGI S2 Lite. 106 pontos contra 104 pontos do Xiaomi Redmi S2. Placar final, empate. 3 pontos positivos para o UMIDIGI S2 Lite, 3 pontos positivos para o Xiaomi Redmi S2. Mas isso, quem define é você. Quais os dois você compraria? O UMIDIGI S2 Lite ou o Xiaomi Redmi S2? Responde aí no card ou deixa nos comentários também. Vai lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se você curtiu o comparativo entre o UMIDIGI S2 Lite e o Xiaomi Redmi S2, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve e vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.